Na semana em que se comemora os 50 anos da chegada do homem à Lua, o Frente a Frente fala sobre astronomia. Entre as mais recentes realizações na área, está o primeiro registro de um buraco negro feito por pesquisadores, o que foi considerado um marco para especialistas no tema. É o caso da nossa convidada. Nós recebemos hoje Thaisa Stork Bergman, chefe do Grupo de Pesquisa em Astrofísica do Instituto de Física da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, uma das cientistas brasileiras com maior reconhecimento internacional. Também participam do programa Paulo Rocha, chefe de reportagem da Rádio Gaúcha, Gabriela Scott, jornalista da URGS e Anne Castro, jornalista do jornal Sul 21. Sejam todos muito bem-vindos, muito obrigada por aceitar o nosso convite, Thaisa. Bom, eu gostaria de começar a nossa conversa pedindo para que você explique um pouco para a gente o que significa buraco negro, o que é um buraco negro, para a gente entender bem. O buraco negro é uma região do espaço em que a gravidade é tão grande que nem a luz escapa. Então, se a gente for fazer uma descrição newtoniana clássica, é uma região em que a gravidade aumenta, 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 de tal forma que a velocidade de escape se torna igual à velocidade da luz. Isso significa que nada escapa da sua atração gravitacional, nem mesmo a luz, e por isso fica negro, fica escuro, então é por isso o nome buraco negro. Dentro da concepção do Einstein, que a gravidade é uma curvatura do espaço-tempo, a descrição seria, é uma região em que a curvatura é tão grande, e no caso da concepção de Einstein, mesmo a luz percorre trajetórias curvas, nesse espaço curvo na proximidade de um objeto massivo, e a luz então fica presa ali em órbita e acaba caindo no buraco negro também. Então, essa seria, assim, uma definição do buraco negro, que é uma coisa muito estranha, porque a gravidade é muito intensa e a gente pode dizer, é um monstro porque vai comer tudo que chega perto, vai capturar tudo que chega perto. Então, esse conceito sempre foi bastante exótico, e mesmo Einstein não acreditava que eles existiriam na natureza. Só que agora a gente teve recentemente a comprovação, inclusive uma imagem da matéria ali nas proximidades do horizonte de eventos do buraco negro. Pois é, o que representa esse primeiro registro feito? É uma culminação de anos de procura desses objetos. Para contar, assim, uma breve história, a gente tinha algumas evidências da presença de buracos negros, várias evidências, na verdade, nos anos 60, os quasares, que são objetos muito distantes e que têm uma luminosidade enorme no centro. Quando o telescópio Hubble, em 1990, foi lançado, ele mostrou que quasares, na verdade, eram o centro de uma galáxia. Só que tinha um brilho muito maior do que estrelas de uma galáxia. Então, isso começou como sendo uma evidência que tinha uma coisa muito estranha no centro daquela galáxia, e isso seria, no caso, um buraco negro supermassivo. E, no caso de buracos negros estelares, a gente tem dois tipos principais. Os estelares são o resultado da explosão de uma estrela supernova. Antes da explosão, a gente tem uma implosão, forma um caroço, e esse caroço pode se transformar em um buraco negro. E, nos anos 70, 80, 90, começou a ter evidências que existiam esses buracos negros, no caso estelar, porque a gente tinha um sistema em que tem uma estrela orbitando um buraco negro e a gente só via a luz da outra estrela, indo e vindo, indo e vindo, que estava orbitando em torno de uma massa muito grande, a gente pode calcular pela órbita da estrela que está orbitando, e que você não via nada. Então, era uma evidência muito forte do buraco negro. E, no caso dos supermassivos, o telescópio espacial Hubble conseguiu medir movimento de estrelas ao redor do centro de galáxias, e, na nossa galáxia, pesquisadores também mediram órbitas de estrelas em torno do centro, mostrando que tinha um objeto massivo para manter umas velocidades muito altas dessas estrelas. Isso aconteceu na Via Láctea, a partir de observação de estrelas individuais, e em outras galáxias, a partir da observação do movimento coletivo com o telescópio espacial Hubble. Então, a gente sabia da existência do buraco negro por evidências indiretas. Vendo a matéria, como ela se comporta na vizinhança e a partir do nosso conhecimento da luz, a gente sabia que essa luz era emitida por objetos orbitando a velocidades altíssimas. Isso aí, então, é a teoria da radiação que a gente precisa, digamos, conhecer para derivar isso aí. Então, a gente tinha essas evidências indiretas de objetos orbitando buracos negros, tanto estelares como os supermassivos, que foi a imagem, a primeira imagem, que foi divulgada do centro da galáxia MSE 87, que tem um buraco negro supermassivo que tem massa de um bilhão de vezes a massa do Sol. O que teve de diferente nesse processo? Mourice falou, e eu queria um comentário da senhora sobre a questão tecnológica dessa interferometria. Isso, justamente. Que, enfim, esse alinhamento de diversos satélites, de várias antenas. Várias antenas, né. Mas foi só uma questão tecnológica ou algo de diferente aconteceu entre os pesquisadores, um aperto de mão? Houve também... Foi só a tecnologia que permitiu que se chegasse a essa imagem? É, a tecnologia é a cooperação, né, entre os pesquisadores, né. Mas essa cooperação era algo que já se tinha alinhado, estava tudo funcionando, só faltava câmera fotográfica, digamos assim. É, o que acontece é que a técnica de interferometria, né, que permitiu essa imagem, ela já existe em observatórios. Tem o Very Large Array, que é o grande arranjo, né, de antenas nos Estados Unidos, que trabalham, são várias antenas que trabalham com essa técnica, né, juntas, observando o mesmo objeto, e tu consegue simular uma... como se fosse uma antena do tamanho do... o maior espaçamento entre as antenas. E recentemente, a gente mais recentemente tem o ALMA, que é o Atacama Large Millimetric Array, que é no Chile, que tem 66 antenas, que podem se distribuir por áreas de centenas de metros, simulando um telescópio de quase um quilômetro de abertura, né. Então, essa técnica de interferometria já era usada nesses observatórios. Já quando, se há muito tempo, se usa já interferometria? É, já faz alguns anos, né, mas é sempre... eu visitei o Very Large Array, é impressionante, porque cada antena precisa computadores para registrar os dados e passar para números, etc. Imagina 66 antenas com seus computadores, e daí tu precisa mais poder computacional para combinar o sinal de todos, né. Então, essa técnica já era conhecida, mas é claro, quanto maior o espaçamento, quanto mais antenas diferentes tu junta no sistema, mais complexo é para fazer a medida, né. Então, a gente já sabia que, por exemplo, para a gente ter uma noção, né, o que que... qual era o desafio tecnológico? Para observar o horizonte de eventos, que seria a última órbita possível ali de um material em torno do buraco negro antes de cair dentro dele, a gente era equivalente a observar uma laranja na Lua, né. A gente tem que botar uma laranja na Lua e conseguir enxergar aqui da Terra, né. Então, e a gente pode calcular qual é a abertura do telescópio, né, para a gente poder observar essa laranja na Lua. Para observar coisas pequenas, a gente tem que ter cada vez maior a antena, né. Então, eu fiz a conta, né, é bem fácil, né, para observar o θ, que é a dimensão angular, é o comprimento de onda dividido pelo diâmetro do telescópio. Então, o θ é λ sobre d. Daí eu calculo d para enxergar aquela laranja na Lua e dá a conta que eu fiz, dá 17 mil quilômetros. Então, por isso que se diz, eu preciso de um telescópio, né, do tamanho da Terra para observar essa laranja na Lua. Mas a gente não tem como construir um telescópio tão grande. Então, essa técnica de interferometria foi usada a nível intercontinental. O ALMA usou todas as antenas para representar um ponto, lá nos Estados Unidos, outra antena, na Espanha, outra antena, no Polo Sul. Então, um conjunto de antenas foi usado, no Havaí também, para compor, simular essa abertura de, sei lá, 17 mil quilômetros. Houve um segredo na época da divulgação, a NASA começou a divulgar, acho que um dia antes, que teria uma coletiva de imprensa. Já estava sabendo, assim, já se tinha na academia, o que estava acontecendo? Não, uma coisa interessante que eu já faço, por três anos eu fiz parte do comitê do ALMA que decide os projetos a serem executados. Então, e todo ano aparecem pedidos desse Event Horizon Telescope, Telescópio de Horizonte de Ventos. Eles querem usar o ALMA junto com as outras antenas, então eles têm que pedir autorização para todos os observatórios. E, em geral, essa autorização passa por comitês, como o meu, que a gente julga quais são os melhores projetos. E, em geral, a gente dá nota boa para esse projeto, porque a gente reconhece o esforço de juntar várias antenas. Então, eles não precisam até de muito tempo, sei lá, são 10 horas, 20 horas de observação do ALMA para apontar para um certo alvo. E a gente tem dado, então eu participei dessa concessão de tempo. Só que as observações que eles fizeram foram feitas em 2017. E a combinação dos dados é um esforço de software bastante grande porque, na verdade, a gente tem uma antena, mas a antena é furada. É como se a antena de 17 mil metros, ela é furada, porque só alguns pontos estão cobertos. E a rotação da Terra ajuda a cobrir um pouco. Então, a gente tem que recompor essa imagem, é como se fosse um quebra-cabeça, com modelos. Então, tem que ser um modelo mais fidedigno possível, e daí tem que fazer vários testes e daí depois sintetizar a imagem. Então, isso aí demorou dois anos para eles terem confiança que aquela imagem era a verdadeira. O tema buracos negros não é algo muito comentado entre a população em geral. Qual é a relevância do estudo dos buracos negros para a ciência e para a sociedade? Bom, o tema dos buracos negros, o que eu acho de mais fascinante nele é que ele é uma extrapolação de uma situação física que é justamente não usual no dia a dia da gente. Então, é um objeto tão estranho que a gente tem muita curiosidade, inclusive, como o próprio Einstein, na época dele, dúvida que existisse. Mas daí começou as observações apontarem a esses objetos estranhos que a gente não conseguia reproduzir e começamos a ver que se ajustava com esse conceito do buraco negro, com o comportamento do buraco negro. Bom, qual é a importância? A importância, eu diria assim, dentro do grande esquema das coisas, é que, por exemplo, a gente, no dia a dia, a gente entende qual é a importância de estudar a Terra, o que existe nos oceanos e coisas assim. Na astronomia, a gente já reconhece a importância de estudar a Lua, a Lua produz as marés, etc. Nós também sabemos a importância de estudar o Sol e os planetas ao redor do Sol. Agora a gente quer saber, por exemplo, se tem vida fora da Terra. Então, a gente está estudando exoplanetas, ou seja, já temos condições tecnológicas para estudar outros planetas. Bom, e assim por diante, se a gente, se a nossa curiosidade passar dos exoplanetas, nós queremos saber, tá, as estrelas estão aonde? Ah, estão em galáxias. Então, tu quer estudar a galáxia. Então, eu acho assim, é o conhecimento do universo que motiva a gente. Então, eu, por exemplo, sempre achei fascinante estudar as galáxias e eu adorava as galáxias que tinham um buraco negro no centro. Quando eu comecei a estudar, justamente aquelas que tinham um brilho muito grande no centro que a gente não sabia, eu queria saber o que era aquilo, né? E daí diziam, não, é o buraco negro. Bom, então eu quero ir atrás. E daí comecei a estudar e, ao mesmo tempo, então, não só eu, outras pessoas, a gente começou a cada vez aprender mais sobre o gás lá perto, a luz emitida pelo gás, a luz emitida pelas estrelas. Está acelerando, consegue medir a velocidade. Então, a gente começou a poder detetar esses objetos, né? Então, a gente está curioso da natureza. Assim como tu estuda um peixinho lá no fundo do mar que tem umas características especiais, né? Quer dizer, é uma curiosidade, né? Então, eu diria assim, estudar os buracos negro é uma curiosidade. Por outro lado, se tu quiser fazer a teoria, a gente se preocupar, a teoria da evolução da Terra, como a Terra se formou, qual é o nosso futuro, tu também pode pensar, eu quero estudar a evolução do universo. Então, dentro da evolução do universo, a gente entende agora que como se formam as galáxias e, aparentemente, os buracos negros estão se formando lá dentro, junto com a formação das galáxias. E quando forma um buraco negro, tem essa matéria que é acretada por ele, forma um tal de disco de acreção, e esse disco acelera partículas, né? Forma jatos de partículas, e esses jatos acabam influenciando a evolução da galáxia. Então, hoje, por exemplo, pesquisadores, assim, de ponta, né? Que estudam, ah, se o universo está em expansão acelerada, né? Que descobriram, isso aí deu um Nobel recentemente, em 2011, se eu não me engano. É, que é a descoberta da expansão acelerada, né? Então, isso aí é a evolução do universo. Como é que as galáxias evoluem? Se tu não colocar o buraco negro lá no centro, a gente chegou à conclusão que as galáxias vão ficar muito maiores do que a gente vê na natureza. Então, a gente precisa, o que a gente chama de feedback, para que material seja expulso, porque as galáxias formam estrelas a partir de gás. Então, parte desse gás tem que ser expulso para que a galáxia não cresça demais. E o feedback do buraco negro é uma das receitas que a gente tem que colocar nos modelos. Então, eu diria assim, é uma coisa um pouco longe do dia a dia? É. Mas se a gente não se contenta em estudar o nosso mundinho e quer estudar o universo, é um elemento fundamental da evolução de galáxias, da evolução do nosso universo. Então, é uma coisa assim de conhecimento geral, né? É o nosso conhecimento geral que motiva. Certas pessoas estudam lá a genética do peixinho no fundo do mar. Eu gosto de estudar os buracos negros no centro das galáxias e a gente está adicionando conhecimento para a humanidade. Professora, aproveitando esse gancho que a senhora falou sobre o alma, falou sobre o Chile, falou sobre curiosidade, gostaria de saber um pouquinho mais da sua trajetória, então. Por que a senhora se interessou sobre buracos negros? Por que exatamente esse é o ramo da astrofísica que a senhora resolveu se dedicar? Pois é, eu, quando comecei a estudar, eu tinha um instrumento, eu tinha instrumentos aqui no Morro Santana, o nosso observatório, e depois o Laboratório Nacional de Astrofísica. Quando comecei a estudar, os nossos instrumentos eram para observar estrelas. E meu orientador do mestrado, que foi lá no Observatório Nacional do Rio, disse assim, quando tiver um instrumento sensível o suficiente, tu deveria estudar galáxias, ele me disse. Como sendo assim, galáxias seria o próximo passo, passar das estrelas para as galáxias. Quando eu concluí o mestrado com ele, que foi estudando estrelas, propriedades de estrelas e tal, eu voltei para Porto Alegre, e daí tinha recém-chegado da Argentina uma pesquisadora, Miriane Pastoriza, que amava galáxias, ela era pioneira no estudo de galáxias, tem até galáxias com o nome dela, Galáxias Cércec Pastoriza, a Cércec que é o orientador dela e pastoriza ela. E ela, assim, era fascinada por galáxias com núcleos peculiares. Naquela época dela, da tese dela, nos anos 60, eram as galáxias de núcleos peculiares. E parte daquelas galáxias eram aquelas que tinham um núcleo muito brilhante. E daí ela me dizia, ai não, essas ativas galáxias, a gente chamava de galáxias ativas, a teoria é de que tem um buraco negro lá no centro, produzindo toda essa energia. E então, eu disse, ai, eu quero estudar isso. E daí a gente começou a fazer uma lista desses objetos e começamos a observar. E foi interessante que as primeiras observações a gente fez aqui no Brasil, no Laboratório Nacional de Astrofísica, mas a gente não tinha um espectrógrafo, que era o instrumento mais adequado, a gente começou a fazer a imagem dessas galáxias. Mas daí a gente fez as imagens e depois a gente teve condição de usar um espectrógrafo no Chile, no Observatório Interamericano de Serro do Lolo. Então, para o meu doutorado, o mestrado foi em Estrelas, doutorado Galáxias Ativas, que a teoria era que tinha um buraco negro no centro. Então, a gente já observou no Chile. Depois eu voltei, bom, já estava em Porto Alegre, né? Eu, então, fui fazer um pós-doutorado nos Estados Unidos com um pesquisador que estudava também Galáxias Ativas e ele já estava interessado nessa parte de feedback. Então, ele via que muitas galáxias ativas tinham essas ejeções, né? Então, a gente começou um projeto nisso aí. E daí, também eu descobri, numa galáxia que a gente estava estudando até outro aspecto, estava estudando anéis de formação estelar circonucleares. Ele achava que as galáxias ativas tinham uma incidência grande desses anéis. E daí eu fiz um espectro do núcleo e daí eu vi a assinatura de gás a altíssima velocidade. Isso aí é através de efeito Doppler que a gente conclui, né? Tu consegue, pela luz emitida dos gases ali, saber a velocidade do gás. E daí eu calculei, assim, 5 mil, entre 5 mil e 10 mil, assim, variava um pouco a velocidade, né? E teve gente que achou que estava errado, que não podia ser. Não, e daí, inclusive, o meu supervisor do postdoc olhou e disse assim, isso aqui é uma contaminação de luz de segunda ordem, porque isso acontece nos espectrógrafos, né? E daí eu disse, não, mas não pode, não sei o quê. E daí eu tinha uma técnica que um colega, que é o Eduardo Bica, trabalhava de subtrair a luz das estrelas, porque quando você está olhando lá uma galáxia, bem no centro você tem gás, mas você tem estrelas também. E as estrelas acabam contaminando o sinal do gás. Daí ele tinha uma técnica de subtrair a contribuição das estrelas, daí eu subtraí, daí apareceu direitinho, assim. Era um tal de perfil de duplo pico, que significava gás girando de 5 mil a 10 mil quilômetros por segundo, né? Mais alta velocidade no centro e mais para fora, um pouquinho mais devagar, né? Então variava de 10 mil a 5 mil quilômetros por segundo, um movimento kepleriano que depois, então, eu mesma e depois alguns alunos de doutorado me ajudaram a modelar isso aí como sendo aquele gás no disco, né? Que, de matéria antes de cair no buraco negro, né? Então, isso aí... Isso foi inédito, né? Hã? Isso foi inédito. Foi inédito. Na verdade, foi interessante que tinha um rapaz que estava procurando esse tipo de objeto e ele estava fazendo a tese de doutorado dele e eu não me lembro bem por que eu consegui contatar ele. Acho que eu estava procurando trabalhos, ele já tinha publicado muito. Ele disse, olha, achei uma coisa parecida que tu está achando nas radiogaláxias, mas ele já estava com um tipo de galáxia bem determinado. E daí ele disse, ah, então tu descobriu uma acressão em torno de um... Daí nós fizemos o trabalho junto, né? Em torno do buraco negro. Então, era uma galáxia não muito ativa, porque a gente estava mais interessada nas cercanias ali do tal do anel de formação estelar. E lá no centro, sem querer, eu descobri esse disco de altíssima velocidade, né? Depois teve vários trabalhos de outras pessoas achando esse tipo de disco, né? E daí mostrando que essas galáxias mesmo não tão ativas também tinham buraco negro, né? Então, eu, de certa forma, contribuí para essa noção de que praticamente todas as galáxias têm o buraco negro no centro. Ainda a propósito da importância desse estudo, né? A pergunta que talvez o telespectador tenha é, ok, foi encontrado um buraco negro em outra galáxia. E a nossa galáxia? Nós temos o nosso buraco negro? Ele vai ser fotografado? Tem, nós temos o buraco negro, né? Vamos cair dentro dele? Dado trilhões e trilhões de anos, vamos. Não é uma coisa imediata. Pois é, na nossa galáxia, a Via Láctea, o que a gente tem de vantagem em relação a outras galáxias é que a gente consegue medir órbita de estrelas individuais em torno do buraco negro. Então, existe um sinal de rádio lá no centro da Via Láctea que a gente sabe que não é emitido por estrelas. Então, alguma coisa está acontecendo lá no centro. E esse pesquisador começou a observar órbitas individual de estrelas que demoram, assim, muitos anos, dezenas de anos para concluir a órbita. Por que ele conseguiu isso? Porque ele começou a desenvolver observações no infravermelho. Porque na nossa Via Láctea, como nós estamos em uma galáxia, a gente está dentro, tem muita poeira no plano da Via Láctea que impede a luz de passar. Então, se você observar no infravermelho, você consegue atravessar. E ele começou a fazer observações no infravermelho e viu estrelinhas andando rápido lá no centro. E eu me lembro que eu estava em um congresso em 2001, foi em 2001? Creio que foi em 2001, em que ele conseguiu fechar a primeira órbita de uma estrela. Então, a partir da órbita, assim como a gente determina a massa do Sol pela órbita dos planetas, a gente conseguiu determinar a massa do buraco negro da Via Láctea pela órbita dessa estrela que ele conseguiu finalizar. E agora já tem várias órbitas de estrelas medidas, até tem filmezinho na internet, para quem quiser ver, em torno do buraco negro da Via Láctea. É o mais evidente, em termos de evidências observacionais, porque, como eu falei, nas outras galáxias a gente observa o movimento coletivo de estrelas, porque elas estão muito longe. Só na Via Láctea que a gente consegue ver cada estrelinha orbitando em torno do buraco negro. E algum esforço no sentido de registrá-lo também? Sim, então, na mesma data, na mesma época em que foram feitas as observações dessa galáxia M87, também foram feitas da Via Láctea e mais de alguns outros objetos, não muito distantes, onde se achava, onde, por exemplo, o diâmetro do horizonte de ventos era da hora do diâmetro da laranja na Lua, para fazer uma analogia, ou seja, está muito longe, mas é muito maior, é muito grande, então, angularmente no céu, é o equivalente a você observar uma laranja na Lua. Então, eles selecionaram alguns objetos, tanto que, quando eles fizeram o pré-anúncio, eu achava que ia ser o horizonte de ventos da Via Láctea. Mas é que o buraco negro da Via Láctea, ele tem um diâmetro real mil vezes menor do que o diâmetro do buraco negro da M87, só que a M87 está mil vezes mais distante. Então, uma coisa compensa a outra e o diâmetro aparente no céu, é o que a gente chama de diâmetro angular, fica semelhante. Então, a minha teoria é que na M87 você tem mais material, é uma galáxia mais ativa que a Via Láctea. A Via Láctea é um buraco negro que está quase quieto. A M87 é um buraco negro ativo, ou seja, tem muita matéria sendo capturada. Então, você tem mais chance de enxergar a luz da matéria sendo capturada, do que na Via Láctea, que você tem bem pouquinha matéria sendo capturada. Então, eu creio que tenha sido isso. Eles não disseram isso. Eles simplesmente mostraram um dos objetos observados em 2017, mas eles observaram muitos outros. Só que não disseram por que que não publicaram os outros ainda. Mas, então, eu estou inferindo que tem a ver com isso. A senhora falou agora um pouquinho da professora Miriane, que foi sua orientadora. Então, entrando um pouquinho nesse assunto Mulheres na Ciência, um artigo lançado no ano passado, se eu não me engano, por também professoras do Instituto de Física da URGS, mostrou que apenas 14% dos membros da Academia Brasileira de Ciências são mulheres. Segundo as autoras, uma das razões para esse percentual tão baixo, esse índice tão baixo, seria a maternidade. E como ela afeta também os índices de produtividade das pesquisadoras. A senhora é mãe, inclusive conta histórias de quando levava o seu filho em observações, ainda amamentando, enfim. Como é que a senhora vê essa questão das mulheres na ciência, da ciência e maternidade? Eu acho que é uma dificuldade real e bem objetiva. Então, são poucas as mulheres que se animam a vencer essas dificuldades que se colocam. Eu mesmo, quando eu fui, quando eu tive que levar meu filho, que eu não queria parar de amamentar, eu tinha que ter uma babá, tive que pagar passagem para ela, tive que discutir muito com o diretor do observatório que não queria me deixar levar, porque achava que o bebê ia perturbá-la o ambiente, né? Então, é um esforço a mais, né? Que muitas não se animam, né? A fazer. E até para contextualizar, nesses observatórios não há um espaço para mulheres ficarem com filhos, né? A senhora teve que demandar um espaço diferenciado. Tive. Então, eu pedi para ficar, né? Num dormitório mesmo, com uma outra pessoa, e eles achavam que ia perturbar, porque os quartos são contíguos, né? Então, eu entendo, porque eles têm que zelar para que todo mundo consiga dormir durante o dia e tal, e o nenê se chorar e coisa assim, né? Pode realmente perturbar. Então, eu entendi de certa forma, mas, quer dizer, isso aí teria que ser mudado, né? Para facilitar para as mulheres que quiserem ir, né? Eu preciso interromper, porque a gente precisa fazer um rápido intervalo agora, mas a gente pode voltar com esse assunto, então, no próximo bloco. O Frente a Frente já volta. Estamos de volta. O Frente a Frente de hoje fala com a chefe do grupo de pesquisa em astrofísica da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, Thaisa Stork Bergman. Bom, nós falávamos, então, no bloco anterior sobre os desafios de ser mulher, fazer ciência e também da questão da maternidade. Então, você estava compartilhando suas experiências, Thaisa? É, então, eu diria assim, não é impossível, mas demanda um esforço extra, né? Que os homens não têm, né? Não têm esse problema, né? Então, sem dúvida, eu acho que é um elemento importante, né? Que ainda, nos dias de hoje, a mulher não tem essa facilidade de poder ter creches à vontade, né? Então, sempre é um peso adicional para a mulher, né? Eu acho que a gente tem que se esforçar e eu já vejo, assim, a nível internacional as pesquisadoras fazendo um esforço, por exemplo, nos congressos. A gente está pensando agora nesse congresso de ter um espaço, de ter pessoas para... Eu vou organizar um congresso no ano que vem. Então, a gente está pensando ter um espaço e pessoas para cuidar de crianças para que as mães possam trazer seus filhos e participar do congresso com uma certa tranquilidade. Mas eu acho que ainda temos um longo caminho pela frente. Acho que está um pouco melhor. eu vejo maridos ou companheiros mais participantes, né? E isso acho que com o tempo vai melhorar, mas ainda tem dificuldade. E eu acho, assim, também que a nossa cultura, assim, ainda não traz tantos modelos femininos, né? Como pesquisadoras, como sendo uma profissão, digamos assim, glamurosa ou que é atraente para uma menina, né? Então, dificilmente são raras as meninas que almejam ser cientista. Então, não é uma coisa que se você vai fazer uma pesquisa com meninas na faixa dos 10 a 12 anos de idade, não é uma profissão que aparece como sendo uma profissão que elas queiram seguir, né? Por outro lado, se você fosse fazer uma pesquisa lá aos 4, 5 anos de idade, aos 6, tem meninas que se interessam também por ciência. Então, alguma coisa, em algum momento nessa transição da infância para a adolescência, as meninas são desestimuladas, acho que pela própria sociedade, pelos valores que a gente transmite, né? Acho que está um pouco, está melhorando, mas a gente ainda precisa fazer um esforço para que a gente não perca possíveis meninas pesquisadoras que vão adicionar bastante para o conhecimento, né? Nosso, da humanidade. Ao mesmo tempo em que... Desculpa. Ao mesmo tempo em que existe esse desencorajamento por parte da cultura, existem também algumas iniciativas que fortalecem o reconhecimento das mulheres na ciência. Em 2015 mesmo, você foi uma das cinco finalistas do Prêmio L'Oréal Mulheres na Ciência. Sim. E eu queria saber de ti qual a importância de existirem iniciativas como esse prêmio e justamente reconhecendo a presença de mulheres cientistas. Eu acho que é muito importante porque mais do que o reconhecimento na academia, que é meio independente disso, a gente tem o reconhecimento da comunidade, da família, dos amigos. Essas pessoas, para mim, o principal valor do prêmio foi uma divulgação do meu trabalho numa esfera maior do que a esfera acadêmica. Então, eu acho muito importante, então, justamente, eu acho que cumpre esse papel de tornar a profissão mais visível e mais valorizada. Então, eu acho que essas iniciativas são super válidas e eu aprovo, apoio ela sempre que é possível. Se fornecer algum apoio, eu estou ali dando apoio. Como que a senhora lida com a repercussão do público a partir disso? Mais pessoas lhe procuraram? Então, até esse contato com as crianças, com, enfim, meninas que talvez lhe procurem, como é que foi a partir daí, desde 2015 para cá? Teve alguns convites, assim, muitos de colégios, feiras de ciências, né, de pessoal mais jovem, né, ou aulas inaugurais, universidades, né, então, aumentou isso aí e realmente, assim, teve algumas, por exemplo, meninas que se aproximaram no Facebook, etc., né, então, eu acho que teve sim uma repercussão e um resultado disso aí, né, então, eu acho que vale muito a pena essas iniciativas. E, por outro lado, como a senhora lida no atual contexto, na atual conjuntura, que eu diria até mundial, de refutar a ciência, né, tem uma pesquisa recente que apontou, uma pesquisa da Datafolha, que 11 milhões de brasileiros acham que a Terra é plana. Como é que a senhora está lidando com a atual conjuntura de, por um lado, haver essa promoção, né, da iniciativa, do seu trabalho, mas, por outro lado, parece que há um retrocesso em alguns pontos. É, é uma coisa que eu tenho uma certa dificuldade de entender, né, eu confesso que eu tenho dificuldade de entender, porque a gente... Só para confirmar, a Terra não é plana, é importante, né? Pois é, eu fico pensando assim, essas pessoas nunca olham televisão, não veem as imagens dos satélites, né, que mostram a Terra redonda, a Terra azul, mostram os continentes, né, quer dizer, essa imagem é uma coisa que as pessoas têm no celular, né, então eu não consigo entender assim como é que as pessoas não pensam que a Terra pode ser plana, sabe? Eu realmente me foge um pouco a compreensão, né, então eu acho que a nossa educação, e também não é só no Brasil, né, a nível mundial, né, então eu não sei, não sei, não sei explicar, é uma coisa que que está muito errado assim na nossa cultura, né, das pessoas não aceitarem evidências científicas, né, a ciência às vezes não toca as pessoas, né, a gente não consegue transmitir, elas não acreditam, é impressionante assim, dogmas que são passados para as pessoas, para as crianças, e aquilo ali não é questionado, né, então eu acho que tudo passa pela educação, né, da educação e fornecer elementos para que as crianças possam verificar por elas mesmas, né, se isso é verdade ou não é verdade, quais são, eu acho que é o conhecimento que está meio limitado, né, por algum motivo cultural, assim, que é bem difícil de entender, e é impressionante esse número que tu citaste, né, 11 milhões, nossa senhora. E brasileiros, então. É. E falando também do contexto atual e justamente a questão de incentivo à pesquisa e de estudo, recentemente o governo federal cortou as verbas para as universidades federais e isso consequentemente afetou o investimento que estava previsto para a pesquisa científica dentro das universidades. Para você, qual é o impacto do não investimento em ciência e em pesquisa científica dentro das universidades para a sociedade? Bom, eu acho, assim, que o impacto maior, eu diria assim, na minha área, a universidade, ela dá infraestrutura, né, então eu acho que a gente não pode prescindir da infraestrutura e isso é muito grave, né, por outro lado, assim, a verba a nível federal, CNPq, CAPS, etc., também tem sido limitada, né, e a gente está fazendo um esforço, assim, junto à Academia Brasileira de Ciências para tentar mostrar a importância da ciência porque é uma coisa muito grave no sentido de que para chegares a um nível de desenvolvimento, para a gente fazer uma contribuição científica relevante, porque a ciência é internacional, você não pode fazer a ciência aqui no Brasil diferente ou, né, mais atrasada que a ciência lá fora porque a gente se comunica e então aquilo ali não tem valor, né, então a gente tem que estar atualizado, né, então, e para tu chegar até o nível de competitividade tem uma trajetória, então, corte de verbas é algo, assim, muito funesto, assim, muito prejudicial porque interrompe um desenvolvimento que a pessoa levou, o grupo teve, né, um investimento que o grupo teve para chegar até ali, né, e se corta a verba, corta bolsas de alunos, às vezes corta insumos de laboratórios e daí a pesquisa acaba, né, então, tu está jogando fora um investimento de anos e anos, né, às vezes décadas, né, então, isso é muito grave e a gente tem que batalhar contra, né, então, estamos tentando mostrar que esse não é o caminho, né. Falando sobre o Brasil nesse cenário mundial, então, da pesquisa científica, como é que a gente poderia, em que patamar a gente poderia colocar ele? É feita a pesquisa de ponta aqui dentro? É feita a pesquisa que, enfim, descobre fatos inéditos? Sim, eu diria assim, que nós, frente à internet e todas as facilidades de que os projetos têm sido internacionais, né, então, todo mundo colabora, em geral, com outros grupos internacionais, né, Então, nós estamos, assim, super bem, né, em termos de desenvolvimento da pesquisa, ela não pode parar, não pode sofrer solução de descontinuidade, né, não pode sofrer descontinuidade. Bom, então, mas o nível, isso que eu estava falando, o nível científico é internacional, né, então, a gente quer continuar, né, com esse nível internacional, eu diria, assim, que talvez o que a gente precisa melhorar no Brasil é a pesquisa nas empresas, né, porque lá nos Estados Unidos, por exemplo, usando o exemplo dos Estados Unidos, não me recordo exatamente o número, mas é mais da metade, né, da pesquisa é feita em indústrias, enquanto que aqui no Brasil é 90% nas universidades, né, então, esse aspecto aí que é muito criticado da pesquisa brasileira, né, que, então, quem tem culpa, as universidades ou as empresas, né, acho que as duas, né, a gente tem que achar uma solução de conseguir levar a pesquisa para outros espaços que não seja só na universidade, né, por enquanto, as condições propícias estão na universidade, mas, então, áreas que tenham aplicação mais direta deveriam ser desenvolvidas também na empresa, que pode achar soluções tecnológicas, assim, interessantes, né, e mais econômicas do que simplesmente, por exemplo, importar uma máquina do exterior e coisas assim, poder desenvolver equipamentos e... Hoje é uma falha na pesquisa, digamos, acadêmica, ou uma lacuna no que diz respeito à tradução dessa pesquisa para um resultado prático, porque a indústria está preocupada com resultado prático, né? Sim. É isso, está faltando hoje isso. É, como é que eu vou te dizer? Ou, de repente, a academia está fazendo isso, mas, por alguma razão, está havendo uma falha dentro dessa cadeia? Eu acho que não, 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 as empresas e a universidade não estão conversando muito bem, né? Então, eu acho que é mais um histórico de modus operandi, assim, né? De que é uma inércia, né? De que as empresas têm o caminho que elas sabem, a universidade tem o caminho que sabe. A pesquisa básica é muito importante, porque ela é o fundamento de tudo, né? Então, eu acho que tem que ter, continuar tendo pesquisa básica, mas até a pesquisa básica, às vezes, é importante ser desenvolvida numa empresa, né? Então, lá nos Estados Unidos, sei lá, empresas de tecnologia, empresas de computação, IBM, etc., eles têm laboratórios de desenvolvimento de, sei lá, de dispositivos, circuitos e coisas desse tipo, né? Porque eles veem que isso aí pode ter, né, aplicação tecnológica. Então, esse tipo de pesquisa poderia também ser feita em empresas aqui nesse sentido, né? Então, eu acho que seria interessante a gente tentar investir nisso aí, né? Aí, por isso que, bom, tem se desenvolvido o tal dos parques tecnológicos nas universidades, né? Então, é uma iniciativa nesse sentido, né? Que a gente, mas, digamos assim, em termos de comparação, né? Aqui a gente está mais atrasado do que outros países em termos desses parques tecnológicos e a efetividade desses parques tecnológicos em gerar riqueza e coisas desse tipo, né? E como fazer com que esse conhecimento que é produzido na universidade chegue mais à população em geral? Você acha que falta um pouco mais chegar à população? Eu acho que falta. Eu acho que a gente também teria que formar melhor os professores, né? Eu acho que tudo passa muito pela educação, né? E aí, eu já vou dizer assim, né? Que a educação no nosso país também não é muito valorizada, né? Então, eu acho assim que se tivesse bons professores em todas as escolas, né? Então, a gente poderia ter isso mais desenvolvido, né? Mas, tu vai ver a formação do professor ou, na verdade, o tempo que o professor tem, né? Para dar boas aulas é muito pouco, porque ele tem que dar aula em um monte de colégio para poder ter um salário para sobreviver, né? Então, ele não tem tempo de se formar tão bem como poderia, né? E como seria desejável. Então, eu acho que a educação, ela precisa ser mais bem pensada e reformada e valorizada, né? Essa é a minha avaliação. Acho que passa muito pela educação. E qual é o papel dos acadêmicos, dos professores, também no sentido de divulgação, voltando até um pouquinho atrás do que nós conversávamos antes sobre conversar com as crianças, com os adolescentes para essa formação, né? Porque, obviamente, tudo isso que a senhora está falando está correto, né? Sobre a valorização salarial, a estrutura, tudo mais para os professores. Mas, às vezes, os pesquisadores não têm, digamos, esse desprendimento que a senhora tem de estar na rede social, de fazer o vídeo, de ser didático, de buscar, de ter a oportunidade de estar como está agora conosco aqui, de falar para as pessoas sobre astrofísica, sobre o buraco negro em TV. Não há meia culpa, não há uma falha também de talvez de alguns profissionais, de alguns acadêmicos nesse sentido, de ficar se retroalimentando. ou a senhora entende que isso não acontece e é uma percepção errada que nós temos aqui do lado de fora? Eu acho que não é errada, né? E eu acho que talvez seja até uma comodidade, porque, por um lado, dentro da universidade, né? Quando tu está na ativa, dando aula, tu tem que fazer. Dar aula, fazer pesquisa, e todo mundo te cobra para isso, né? Então, tuas aulas têm que ser muito boas. Tua pesquisa tem que ser muito boa. Também agora está tendo uma exigência que se tenha mais extensão, né? Justamente para responder a esse aspecto. E eu acho que quando tu vai lá para fora, assim, num instituto que, por exemplo, o Instituto do Telescópio Espacial, eles têm uma equipe de jornalistas e divulgadores de ciência que é muito grande e tem bastante recursos para eles, né? E muito valorizada, né? Então, eles se dão conta que, por exemplo, o Hubble precisa fazer propaganda do que ele faz, né? Então, eu acho que isso aí ainda não está muito bem nas nossas universidades e muito embora a gente está fazendo esforço. Então, na astronomia se presta muito para isso, né? Eu acho que isso pode ser uma vocação da gente porque as crianças adoram, né? Astronomia, né? Então, por isso que a gente tem que investir no planetário, investir em programas para as crianças. Então, isso aí eu acho que é bem importante, né? E eu acho que tem essa iniciativa que eu não tenho bem certeza, mas já veio antes desse governo de fazer uma exigência, né? De que os departamentos tenham, os departamentos e institutos tenham um tempo de extensão, né? Então, que isso conte nas horas, aulas, horas de trabalho, né? E seja valorizado para que a gente consiga, que a universidade consiga passar mais para a comunidade o que que ela está descobrindo, o que que ela está estudando e por que que é importante. Eu acho que é uma maneira de conscientizar e interagir mais com a população. Eu acho que isso aí é uma coisa... No cenário ideal, seria bom se nós tivéssemos professores celebridades, né? Hoje nós não temos. Pois é. Como há lá fora, por isso nos Estados Unidos, né? Sim, sim. Pois é, né? Como é que se desenvolve isso, né? Sim, um Carl Sagan da vida, né? Não está falando, né? O Neil deGrasse Tyson, sim. Ah, o Neil deGrasse Tyson. É. Isso aí passa muito pelas qualidades individuais, eu acho, da pessoa, né? Eu conheço o Neil, né? E eu ia até em congresso que ele ia... Eu acho que ele ia, deve ser uns cinco, seis anos mais novo que eu. E ele já era, assim, uma pessoa divertida desde que... Os primeiros congressos que ele era ainda estudante de graduação. Eu era postdoc e ele ainda era estudante de doutorado. E ele era muito engraçado. Então, ele é uma pessoa, assim, muito extrovertida, né? Se comunica muito bem. Sim. Então, é... Esse aspecto do comunicador também não é todo mundo que tem, né? Então, acho que grande parte do sucesso dele, além de ser um bom pesquisador, né? Ele era um bom pesquisador, mas ele se comunica muito bem. E tem umas histórias que eu já ouvi falar sobre Carl Sagan, que o Carl Sagan era um ótimo pesquisador, assim. Mas daí ele começou a ter tanto sucesso como divulgador de ciência que ele não teve mais tempo de dedicar à pesquisa. Porque a pesquisa é uma coisa, assim, que tu senta o dia inteiro, está lá no computador, está fazendo modelo, está rodando programa, o programa não funciona, tu está divulgando o programa, então exige muito investimento de tempo para conseguir chegar a uma coisinha, assim, que parece que saiu do nada, né? Um modelinho lá do disco girando, né? Demorou não sei quantos anos para a gente conseguir fazer o modelo, né? Então, ele fazia, ele trabalhava até com estrelas duplas, se não me engano, o Carl Sagan, né? Mas ele começou a ser muito valorizado como divulgador. Então, eu tenho um colega que era mais ou menos contemporâneo dele, um pouco mais novo, acho. E ele disse que ele começou a se afastar, inclusive, da comunidade científica, porque ele não estava mais fazendo pesquisa, ele era um divulgador. Então, existia uma certa, não sei se um pouquinho de ciúme, uma coisa assim, né? Pelo sucesso dele, dos outros. Então, mas daí, então, ah, ele não faz mais pesquisa tão importante, né? Ele não está mais fazendo pesquisa, então, ele não é mais pesquisador, entendeu? Então, tem esses detalhes, esses nuances, assim, né? E eu acho que o Neil também não pode fazer mais pesquisa, né? Ele não faz pesquisa, né? Ele está dedicado a isso aí, né? Porque ele faz muito bem, né? E não é uma crítica, eu acho que é, é o que é até mais importante, porque atinge muito mais pessoas, né? Então, porque, a menos que tu seja um gênio, que tu vai fazer um breakthrough, assim, às vezes, a divulgação pode te dar, pode dar mais retorno, né? Em termos de atingir mais pessoas, né? E daí leva a fama também, não tem um pouco de, digamos, de vaidade, né? Você é pesquisadora, categoria 1A do CNPq, tem uma longa trajetória, recebeu prêmios, não é? Chefia também o grupo de pesquisa lá na URGS, e tem esse reconhecimento internacional. Gostaria de saber como chegar, né? Até onde você chegou, que mensagem você tem para passar, como a gente pode... pode mostrar o seu exemplo, né? O que você diria para meninas aí que queiram ser cientistas como você? Pois é, eu acho, assim, que o encantamento e a paixão, assim, pelo assunto que tu quer seguir, tu quer estudar, é o fundamental, né? Então, nunca esquecer, né, que se a gente gosta de alguma coisa, aquilo ali não é trabalho, né? É um prazer, né? Tu tem um objetivo e tu quer chegar. Então, eu acho que enxergar esse objetivo, se você realmente gosta e quer contribuir, eu acho que abraçar esse objetivo e ir atrás de encontrar alguma coisa importante. Então, se você fizer um trabalho bom, né, com dedicação, o reconhecimento vai vir, né? De uma forma ou de outra, bem, né? Então, eu acho que essa seria a mensagem, né? Então, a persistência, a dedicação, qualidade do trabalho, né? Então, sempre tentando se superar a si mesmo, né? Que, então, eu acho que a gratificação, antes de pensar no reconhecimento dos outros, pensar na gratificação que descobrir aquilo, a resposta para aquela pergunta vai te dar, né? Então, no momento que tu te convence que aquilo ali é, ah, eu quero isso, né? Isso vai me dar uma grande satisfação, né? Você vai acabar sendo reconhecido, as pessoas vão te chamar e tal, para mostrar o teu trabalho, né? Então, acho que é assim, vai atrás do sonho, do objetivo, que essa paixão leva a um bom caminho e a um bom resultado. E qual é o sonho da professora Thaisa? Qual é o próximo objetivo agora? Qual é o grande sonho na ciência? Descobrir o quê? Olha, eu estou muito atrás dessa questão do feedback, né? Então, tem uma polêmica hoje em dia, né? Se o feedback dos buracos negros é realmente importante ou não é. Os modelos mostram que tu precisa o feedback do buraco negro, mas os modelos, eles botam, para eles saírem de uma galáxia aqui, chegar na galáxia que eu observo aqui, tem que ter o feedback, né? E quando a gente calcula esse feedback, eu sempre acho pouco, né? Eu acho pouco para poder reproduzir o que os modelos propõem, né? Então, o meu sonho agora é tentar nail down, que nem a gente diz, achar a resposta do feedback. É realmente importante, né? Por que eu estou achando tão pouco, né? Então, agora eu estou pensando, talvez eu tenha que observar com o alma, porque eu observo o gás ionizado, o gás quente, que é o que eu observo nos telescópios óticos. O alma observa a luz das moléculas, e tem o gás molecular, é muito abundante no universo. Então, eu estou com esse objetivo agora, tá? E também eu acho que eu gostaria de tentar participar mais, assim, de divulgação, né? Porque a gente chega, assim, em uma certa idade, em um certo estágio, e tu fica pensando, ah, como é que eu faço para a pesquisa continuar, né? Então, a gente tem que entusiasmar os mais jovens, né? Para ir em atraso os problemas, porque eu não vou responder todas as questões, né? E as questões vão continuar. E a gente está com uma equipe bem boa, assim, de jovens pesquisadores recém-contratados, né? Que tem um longo caminho pela frente. Então, bom. Espero ainda conseguir responder a pergunta do feedback. Mas é um exemplo, assim, e a gente vai indo atrás, assim. E, na verdade, tem novos instrumentos sendo lançados. Não tem nada a ver com o buraco negro, mas vida extraterrestre. Senhora, como cientista, acredita nisso? Existe? Olha, eu acredito que possa ter, né? Mas a gente, assim, como cientista, sabe das dificuldades de detetar, né? Porque as distâncias são muito grandes no universo. E, por enquanto, o que a gente sabe é que a comunicação é através de... A gente conhece a comunicação através de ondas eletromagnéticas que têm a velocidade da luz. Então, digamos que tem uma civilização do outro lado da Via Láctea, a 100 mil anos-luz de distância. Eles vão mandar um sinal para nós, né? Além do problema da potência do sinal, que cai com o quadrado da distância, tá? Esse sinal vai demorar 100 mil anos para chegar para nós, né? Então, as distâncias, né? Dentro da Via Láctea já são enormes, né? Então, tá, não, vamos numa galáxia, numa estrela mais próxima, tá? Só mil anos-luz de distância. Eles vão mandar mil. Vai demorar mil anos para chegar o sinal. O nosso tempo está terminando, só poderia concluir, então. Sim, então, é. Então, eu diria assim, o universo é muito grande, né? Tem muitos problemas para serem respondidos, né? E daí eu convido as meninas e moças que estiverem assistindo a me ajudar a responder essas questões, que ainda tem muitas questões em aberto. Tá certo. Muito obrigada, Thaisa Stork Bergman. Muito obrigada por ter aceitado o nosso convite. Eu agradeço também os nossos convidados. E o Frente a Frente fica por aqui. Uma boa noite para você. E o Frente a Frente. Obrigado.